O que é o Matinés? O que é o Matinés? Oi 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 pessoal, daqui é o Matinés para mais um vídeo Bem pessoal, no vídeo de hoje vamos aqui falar acerca do pessoal do ar basicamente eu não estou aqui a pedir dinheiro a ninguém não quero que há confusões dessas basicamente para o pessoal que viu o vídeo anterior que eu fiz também a falar sobre isto eu quero agradecer ao pessoal que doou um grande agradecimento a todos porque com isso estou a ir buscar isto não é? com isso conseguimos está ao contrário, conseguimos ir buscar isto aqui para o canal como vocês podem ver ai eu fiz o unboxing disto no canal basicamente um grande obrigado a todos a todos que doaram 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 skins porque maioritariamente isto foi do meu inventário das skins que eu fui buscar isto e também ao pessoal que doou recentemente que foi o Levi e outro rapaz numa stream desculpa não saber o teu nome mas pronto toda a ajuda foi para isto ok pessoal para vocês não estarem a pensar que eu estou aqui digamos a dizer ah estás ai a dizer que era fixe e tal e não queres pedir doações e era bacano e não pessoal todos aqueles que doaram seja skins seja tudo está aqui ok está aqui doaram para ajudar o canal e está aqui a prova disso ok não gastei o dinheiro para mim tipo sei lá em saídas à noite ou em copos ou whatever ok não gastei para o canal para melhorar o canal e isto vai melhorar o canal para o futuro ok pessoal basicamente é isso pronto ai pronto basicamente agora o que é que eu vou aqui mostrar agora vou estar a juntar dinheiro ok para comprar este monitor o BenkZoe ok custa essencialmente 179,90€ vou estar a juntar dinheiro para comprar este monitor ah pá basicamente porque é que eu vou estar a comprar este monitor podia comprar um outro ahm de 144hz se não estou em erro ok ahm mas não acho que este é de 75hz se não estou em erro ok ahm frequência vertical deve ser distensão de frequência horizontal vai ter 23hz acho que este é de 75hz acho eu pessoal deixa eu ver aqui ahm acho que sim acho que é já é é de 75hz ok ahm pronto basicamente vou juntar dinheiro agora para comprar isto ok ahm e pá claro que eu agora vou andar em uma fase digamos assim uma backup complicada é verdade ahm mas pronto sem stress ok pá vou tentar me alhar todo o dinheiro possível para comprar isto ok se vocês poderem ajudar nice ok eu agradeço por isso e epá porque é que eu vou trocar de monitores ok tenho este e depois no futuro a seguir vai ser este ahm basicamente eu vou trocar de monitores porque eu tenho um monitor de 21 polegadas e meio ok é pequeno para o gaming ahm é um monitor de 60hz ahm vou já dar-lhe o upgrade para 75hz também ok ahm ahm e basicamente pá eu tenho que melhorar digamos assim o meu inventário e é isso que eu tenho que melhorar ok e vou e vai ser nisso que eu me vou focar ok vou melhorar ahm o meu inventário disse o meu inventário ah disse o meu inventário os meus periféricos what the fuck matinas o meu inventário ahm mas pronto é isto que eu vim aqui falar-vos tenho este monitor que vai ser agora a principal vai ser o principal foco ok vai ser focado neste monitor ok para melhorar aqui o setup depois irei focar neste monitor ou ou comprar digamos assim ahm uma webcam melhor ok porque esta webcam que vocês sabem pá não tem aquela qualidade e então investir para esta webcam esta Logitech C920 ok primeiro que tudo vai ser este monitor depois logo vejo entre monitor e a webcam ok pessoal pronto basicamente é isto depois para o fim ok porque pá tenho uma tela nova da para desenrascar agora irei investir numa action cam ok pessoal uma actionzinha cam ahm pá por agora foi isto que eu vi pá de fazer upgrades ao canal ok pessoal e vai ser nisto que eu vou focar vai ser nisto que eu digamos vou apostar sendo que o monitor vai ser a principal agora ok vou estar a juntar dinheiro para este monitor depois irei estar a juntar dinheiro para este monitor ou para esta webcam pois na altura irei decidir e como é que eu irei juntar dinheiro para este monitor digam pá devem estar vocês a perguntar pá porque eu é assim vamos ser sinceros eu tendo o dinheiro digamos na mão ou na conta bancária ele vai-se ok então o que é que eu decidi fazer ou pôr o dinheiro para o paypal ok pá fazer transferência bancária para o paypal ou então comprar skins de CS ok porque assim tanto dá digamos para eu pá ter umas skins bacanas né as skins podem aumentar de preço ou tentar ir apostar em sites de apostas para digamos assim ter mais algum lucro só que ahm indo para um site de apostas já sabem como é que é que eu também tive essa experiência e eu sou um gajo que tenho que ter experiências para saber como é que é como é que é o pessoal diz ah não não faças isso faz assim faz assado mas não é mesmo de minha personalidade não sei mas pronto basicamente vou pensar nisso ok vou obter para paypal pá algum dinheiro que eu possa digamos assim juntar para ir juntando ok para ir buscar este monitor ok pessoal basicamente é isso que eu vou falar vim falar não vou falar é vim falar sobre juntar dinheiro para ir buscar este monitor e depois para trazer o unboxing para o canal não é pá é uma cena para o canal eu gosto de trazer sempre para o canal e se algum de vocês ajudar vir que ajuda digamos assim não é pá para gastarem merdas ok não é para fazer o upgrade aqui ao setup ok pessoal pronto basicamente é isto que eu vim falar vamos focar-nos nisto ok para o canal neste monitor depois no futuro ou este monitor ou esta webcampus eu irei ver a prioridade claro que se calhar a prioridade vai ser a webcam porque esta webcam não é assim grande espingarda ok mas pronto basicamente vai ser isto ok pessoal depois também irei fazer o upgrade ao teclado aos fones ok aos fones que se calhar até é antes da webcam porque eles estão aqui às vezes pá tem ruido ok tipo ele está a fazer aqui o fio está a fazer mal contacto já pessoal estes fones tem sensivelmente acho que é 2 anos ou 3 já não sei mas pronto é pá é natural o fio começasse a desgastar também né porque pá é muito uso e isso humm mas pronto pois na altura a gente logo vê a situação ok agora vai ser aqui o monitor o bank zoe rl 2451 de 1 milésimo de segundo de resposta ok pessoal portanto já sabem se quiserem ajudar está sempre os links seja de paypal seja da minha steam ok se quiserem do as skins pá tudo tudo é ajuda ok é pá sempre ouvi dizer que humm pedir humm como é que é esse ditado pedir é melhor que roubar acho eu acho que foi isso já mas pronto pedir é melhor que roubar não sei se é isso não é mas pronto digo-vos aqui pedir é melhor que roubar pedir não custa nada pá um não está sempre garantido ok mas pedir humm pá não custa pedir é melhor que roubar ok portanto é isso que eu deixo aí humm humm referenciado ok humm para vocês e pronto se quiserem ajudar estão à vontade ok já sabem pois quando eu atingir digamos 180 euros humm irei então digamos assim fazer o unboxing aqui para o canal deste monitor por isso fico por aqui um forte abraço para todos e tchau 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 tchau